Não há essa coisa de credo dos apóstolos. Se há algum credo dos apóstolos na Bíblia, ele se encontra em Atos, onde ele disse Arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Vós recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para os filhos dos vossos filhos, para aqueles que estão longe, há tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Parece mais um credo dos apóstolos. Não, eu creio numa santa igreja católica romana, eu creio na comunhão dos santos. Qualquer um que creia na comunhão dos santos é um espírita. É exatamente isso mesmo. Os santos estão mortos, eles estão na presença de Deus, não há nenhum mediador entre Deus e o homem, exceto Jesus Cristo. Amém. Isso mesmo. Oh, como vocês ficam todos confundidos. Ora, é uma vergonha. Vejam, não quero culpar você, são os púlpitos. Onde isso começou? Não é de se admirar que essa seja a condenação do país quando Satanás entrou no púlpito. É a verdade. Falhando em pregar a inadulterada palavra de Deus. E a palavra de Deus produzirá exatamente o que disse que produziria.